Olá amigo, aqui é o Marquinhos Muladeiro, hoje vou estar tirando a dúvida do Valdir Ele comprou um animal novo na propriedade e a hora que eu montar se deparou com um animal que morde Um costume difícil de tirar, mas tem como dar uma melhorada boa aí, tá? O Valdir, como você comentou que seu animal está mordendo na hora de montar, o que você vai ter que estar fazendo? Vai estar erguendo a rédea do lado de dentro dele, lá em cima, para não dar espaço para me trazer a cabeça para morder Vou segurar ele lá e vou estar montando, acho que é até para ir para trás Rentei, tá? Normal, toda vez que você fizer você vai ter que fazer isso para você evitar um acidente Mas, como você comentou comigo que seu animal morde, está andando, morde automaticamente O que está andando vai vir aqui, não sei se não vai fazer, vamos ver, não vai conseguir fazer O animal veio querer me morder aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, na hora que ele for querer morder, eu aqui vou dar uma catadinha na rédea do lado de cá, um soquinho de leve Tá? Na boca do lado contrário, para isso causar um trauma na cabeça dele, para eu entender Se eu vou morder, eu vou sofrer uma consequência, a consequência que eu vou sofrer é ruim, tá? Então, ao mesmo tempo que eu pegar aqui, eu posso estar entrando com a perna, tá? Com a esporinha ou sem esporo, eu posso estar entrando na costela aqui, ó E pegar, para quê? Sempre que eu fizer, ele for querer morder eu, eu tenho que fazer ele entender que ele vai ser penalizado de alguma maneira Sempre com um incômodo, então o incômodo vai estar, uma hora eu vou estar pegando na boca, uma hora eu vou estar pegando no pé Nunca, ah, tentou morder, peguei na boca agora e venho no pé Peguei na boca e venho no pé A hora que ele for querer morder de novo, ele já vai estar com a reação contra, porque ele sabe que eu vou pegar na boca Então, uma hora eu pego na boca, uma hora eu pego no pé, outra hora eu ergo aqui, faço ele girar Levanto lá em cima, ó, faço ela girar, tá? Então, sempre eu vou estar causando um incômodo para o animal Essa vai ser a maneira que você vai estar encontrando aí, de estar fazendo o seu animal a não te morder Se eu estiver do chão e ele quiser me morder, eu já vou agir com outra técnica Tá? Estou no chão, meu animal quer me morder, o que eu vou fazer? Eu já vou vir aqui, ó Vou pegar na rédea, vou pegar no cabo do cabrinho, se eu fazer ele recuar, eu vou tirar ele para um lado, eu vou tirar ele para o outro Eu tenho que pôr na cabeça dele, que toda vez que ele quiser me morder, ele vai sofrer um trauma Ele vai, eu vou pegar ele em alguma coisa diferente, tá? Para ele entrar em noção que toda vez que ele for fazer essa ação de morder, ele vai ser penalizado Para ele poder parar com esse trabalho aí, tá? Essa fica a dica para você, Valdir, espero estar te ajudando aí E qualquer problema que tiver, volta aí e entre em contato conosco, tá? E vou fazer os agradecimentos aí para alguns amigos que estão postando toda hora lá, curtindo Vamos compartilhando com os amigos Para o Wesley, para o João Pedro, para o Kelver E para todos os mais aí que forem curtindo, postando lá, a gente vai dando um abraço Até a próxima, amigos